Boa noite, Oloripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje uma... Tenho certeza... Não vou dizer absoluta, porque não existe certeza absoluta. Certeza é certeza absoluta que não existe. Então, tem muitos... Já passaram-se aqui nesse planeta muitos reinos. Muitos reinos. E a gente conhece a grande maioria. Porque nós vivemos na época moderna e geralmente só sobra para nós ou só vem para nós aquilo da nossa época que nos antecedeu há pouco. As coisas mais profundas só para aquelas pessoas que realmente se interessam e vão a fundo nas questões. Mas hoje nós vamos trazer um tema que você nunca ouviu falar com certeza, que é sobre um antigo reino que existiu no Tibete e parece que ainda tem remanescentes, né? Que é o reino de Shangchung. Shangchung tem outro termo. O nosso convidado já vai falar sobre isso aqui também. E eu estou muito curioso para saber sobre isso. Se existe o que era, o que não era, por que subiu, por que não subiu. É isso aí. Trago para vocês aqui, meu querido amigo e irmão. Paulo Iannuzzi. Como é que você está, Paulo? Prazer em receber você mais uma vez aqui no Vida Inteligente. Oi, querido. Prazer é meu, como sempre. Muita satisfação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E obrigado a todos por estarem aí nos assistindo, nos prestigiando, apoiando o trabalho do Vida Inteligente. Muito obrigado. Ô, Paulo, antes da gente entrar no tema em questão, você que, eu sei pelo menos a civilização egípcia, você está bem familiarizado, né? Apesar dela... Quantos anos tem a civilização egípcia? 3 mil anos ou mais? Ah, com certeza muito mais. Muito mais. Ainda nos baseamos no que a ciência oficina preconiza com respeito às datas. Tá. Agora, já está sendo admitido no meio científico que essas datas não correspondem à realidade. Eles levantam a possibilidade dessas civilizações, a exemplo da egípcia que você citou, serem bem mais antigas. Falta pouco para que eles oficializem esse tipo de premissa. Já falamos aqui, né? Você já falou muito sobre o Egito aqui, e haverá de falar mais ainda, mas dizem, nós já comentamos isso, que o maior conhecimento sobre o Egito ainda continua soterrado. Não tem quase nada que a gente saiba, né? Então, vai surgir... Você vê que... Aí, o homem, de repente, fica impressionado. Se conhece 30 mil anos, se pega ossos de antepassados de 30 mil anos, então, como não achei nada anterior a isso, o homem apareceu há 30 mil anos, hipoteticamente. Aí, tem uma escavação de não sei para quê, ou prospecção de petróleo, ou para fazer metrô em não sei aonde, e, de repente, você acha, sob camadas, tudo já sedimentado através dos milhares de anos, você começa a descobrir que embaixo dos nossos pés tem muita, mas muita coisa enterrada. E esse também já vai ser um dos nossos temas hoje aí. Né, Paulo? É mais ou menos isso, né? É, você está colocando no que é exposto. Exato. E a grande maioria nem exposto é. Ninguém sabe. Porque o que já foi descoberto, o que está sendo descoberto, o que ainda vai ser, contraria, de longe, a história oficial da humanidade. Pronto. E o homem atual, atual que eu digo nesses últimos milênios, e isso se estreita cada vez mais. O homem atual acha, ou melhor, afirma, que já é uma incongruência. E nós somos a única civilização que existiu e que nós temos a real, verdadeira e única tecnologia. A gente sabe que existem ciclos, obedecendo a precessão de equinócios, de cinco mil e poucos anos. E uma civilização se desenvolve ao longo desse período e depois decresce. E o homem ressurge com uma outra civilização. O que é considerado civilizações antigas, em verdade, a gente já comentou isso aqui, em vez de ser um começo, é um recomeço da humanidade. Ou com civilizações já estiveram por aqui, com outro tipo de tecnologia, não necessariamente igual à nossa, e em muitos pontos, muito mais eficiente e avançado. Com certeza. Com certeza. E é interessante isso aí, como isso aí é cíclico, né? Por que é isso? E quantas civilizações passaram, como você bem disse há pouco, e a gente sabe, através de estudos, de registros históricos, ou de documentos incontestáveis, que são aqueles antigos lá do Oriente, que têm coisas milenares ali, qual é a razão, qual é o sentido, sob o seu ponto de vista, de aparecer uma civilização, durar 3, 4 mil anos, como você disse, e, de repente, não evoluir, não ter continuidade, simplesmente extinguir-se. como é que você explica esse processo? Por que se extinde uma civilização? Essa questão cíclica é interessante, no mínimo instigante, porque isso demonstra uma geral imaturidade do ser humano em dar continuidade a um processo. e, por não ter condições no sentido real da maturidade, tudo nasce, cresce, atinge um ápice, decresce e retransmite para um outro reinício. faz parte, pelo que eu entendo, do processo natural de aperfeiçoamento da humanidade através das raças, até que se cumpra toda a experimentação no plano físico referente à quarta ronda planetária. isso você tem no início de ciclos e você tem, sabe-se lá por qual motivo, um velho de esquecimento quando você reencarna, o que, em verdade, atrasa muito o processo. Então, como estamos aprendendo e outras civilizações que passaram por aqui também estavam em processo de aprendizado em alguns pontos superior a nós, é em uma série de fatores e uma série de motivos que vai ultrapassar em muito, se eu colocar aqui um mínimo possível, ultrapassaria em muito o nosso tempo aqui. Sim. Em verdade, é desconhecido ou parcialmente desconhecido o que isso se sucede. Tem a ver com o processo evolutivo das raças, evidentemente. E até com a falta de maturidade em manter um processo saudável, principalmente na aplicação desses conhecimentos. E nós sabemos que hierarquias superiores, elas planificam, ajudam a gerenciar todo esse processo de desenvolvimento evolutivo que, em um determinado ponto, ao chegar a um clímax, põe em perigo a si mesmo e ao planeta, vez por outra, como já aconteceu no final da Atlântida. Sim. Que provocou o dilúvio, que provocou... O dilúvio, em verdade, foi parcialmente planejado, por conta dos negros e outro assunto. Isso aí, que a gente sabe, pelos estudos ocultos, pela ciência das idades, etc., que a Atlântida quase destruiu o planeta duas vezes. Então, o final de um processo é realmente o início, o reinício de outro processo. E hoje nós estamos assim, não é, Paulo? Hoje nós estamos com um número absurdo de habitantes. Hoje é praticamente, salvo algum evento destruidor, é o termo certo aqui, para dizimar essa civilização ou transformar essa civilização, é praticamente, entre aspas, impossível. Então, nós estamos num momento, vamos dizer, que é... Ou é mudança de ciclo mesmo, como se fala muito, ou é... Os espíritas dizem que vai ser um planeta de regeneração, e, para isso, nós vamos ter que limpar tudo aqui, porque nós chegamos a um momento que essa civilização, que é fruto de todas que nos antecederam, com toda certeza, eu acho que chegamos num ponto aqui crucial. Como é que você vê essa questão antes da gente entrar em Xanchu? O novo ciclo evolutivo de 5 mil anos, 5 mil e poucos anos, isso obedece às fases da precessão de equinócios. Eu estou falando das eras de 2.125 anos cada era. Eu tenho as eras e, numa volta completa na precessão de equinócios, você tem o ciclo das eras e você tem os ciclos de 5 mil anos civilizatórios. O próximo ciclo, segundo os estudos, corrobora com a data do calendário mais de 2012, em que já se falou muita bobagem e continua se falando. Perfeito. É com o novo ciclo. Esse novo ciclo não é uma data específica, é todo o ambiente temporal que, em verdade, começa bem antes e tem esse clímax nessa passagem relativa ao calendário Maia do ano zero e começa, oficialmente, todo um novo processo segundo o calendário Maia. Muito bem. Entendendo isso aí, nós temos a questão inclusa do Cariúga, em final de Cariúga. Então, fechando mais um ciclo para a abertura de outros. Então, nesse processo de transição de eras, existem muitos elementos que precisam ser levados em conta. Independente de questão doutrinada religiosa, secretária, científica, etc. Nós estamos presenciando muita gente boa chegou, estamos presenciando hedionices cada vez maiores, onde a defasagem é cada vez maior entre o avanço tecnológico e a decadência moral, ética, humana. E, dentro desse processo, nós temos, por exemplo, na época de Cristo, uma população planetária de quase 200 milhões. só o Brasil hoje tem 210 bilhões para a população planetária na época de Cristo. De lá para cá, nós observamos um boom, especialmente na segunda metade do século XIX para cá, e já chegamos a praticamente 8 bi. Onde esse 8 bi são pessoas que vêm reencarnando em massa ou encarnando em massa. Tem gente nova no planeta, encarnando pela primeira ou segunda vez aqui. Tem gente muito velha que está tendo a sua chance derradeira desse processo de transplanetária. Você citou a doutrina espírita que coloca como planeta de regeneração a partir de 2057. Eu, particularmente, não gosto muito de datas, porque é um processo. a data ou o tempo funciona diferentemente para cada um. Exatamente. Coletivamente, nós temos uma padronização de tempo e o tempo vai funcionar diferentemente de acordo com cada realidade existencial, de acordo com cada ambiente de frequência ou plano de existência, tanto faz. Então, é necessário a meu ver um muito discernimento com respeito ao tratamento desses assuntos e no nosso dia a dia, sem nos apegar a uma coisa ou outra. O que é, que você bem citou, e quem tem o mínimo de bom senso, inclusive na parte religiosa, concordo com isso, que a humanidade, no conjunto que está, de acordo com o que estão as coisas, não vai chegar de bom grado com a vontade no final do século da transformada ou transmutada como uma sociedade de regeneração, uma sociedade avançada no novo ciclo, numa nova era, com todo um processo de pensamento, palavras, ações, comportamento, condizente com a nova parte vibracional que o planeta já adentrou e vai aumentar, onde, por incompatibilidade vibracional, tem muita gente que não vai poder mais ficar ou vir para cá. O planeta evolui, doe a quem doer, é um ser vivo, e esse ser vivo está crescendo a despeito do ser humano ou da biodiversidade da vida. Ou você acompanha esse processo vibracional de elevar a sua frequência em pensamentos, palavras, palavras, então, vai continuar para o seu processo evolutivo de uma outra maneira em outro lugar. Como isso vai ser? Não tenho a maior noção, porque, embora existam teorias, existam colocações, eu, particularmente, não gosto de especular nada. Perfeito. Tem um objetivo de ser, obviamente, um processo lógico. O processo lógico é que ninguém vai ficar bonzinho virar santo, monge, ou um ser de luz até o final do século, porque a humanidade, para chegar nesse ponto de um conjunto vai demorar muito mais. Não é que a coisa vai ser a de eterno, mas também não vai ser uma nova era para depois de amanhã. É todo um processo. É o que você disse também. Nós vamos experimentar nessa experimentação, adquirirmos consciência, experiência, desde que você também se permita. Mas para ter isso aí que você está falando, você tem que ter uma visão holística que você tem, eu tenho também uma visão mente aberta para permitir que todas as possibilidades nos sejam apresentadas para que a gente possa ter a capacidade maior de discernir como vai ser o caminho daqui para essa transformação e tal. Sendo você mesmo, procurando ser você mesmo o tempo todo, não fazendo ao outro o que você não quer e não gosta que faça contigo, já é um grande avanço. Você fazendo a sua parte já está bom demais. Coisa que as pessoas têm dificuldade e fazem se preocupar um pouco mais com a vida dos outros do que a sua evolução. Esse é o humano de hoje. Paulo, essa civilização Shangjong tem outro termo também que você vai dizer. Antigo reino do Tibete. O Tibete encanta. Até para quem não entende nada do Tibete, o nome Tibete reverbera nas pessoas, porque tem os monges, aqueles monastérios, os manuscritos, toda aquela magia que parece que está no ar. Então, quando alguém cita Tibete, mesmo sem saber onde fica, ele entra naquela questão. Então, aquela região, eu não entendo absolutamente nada daquela região, não sei qual é a importância dela em outros níveis de entendimento, mas eu sei que lá é uma base, tanto é que se fala muito que a luz estava no Oriente, e continua. Então, vamos falar um pouquinho, vamos falar daquela região onde fica o Tibete, que o Tibete fica numa região apenas. O Tibete é um lugar que fica numa região muito maior. essa região, que importância ela tem dentro do, vamos dizer, dentro do planeta. O planeta tem os seus chakras, o planeta tem o seu coração, os seus braços, o seu cérebro, uma série de coisas. essa região onde está o Tibete, onde está a Shangchung, onde esteve, onde continua, que parte do planeta é isso aí? E por que essa importância toda e por que toda essa magia, todo esse encanto que provoca nos buscadores em geral? Cristo se retirou para o deserto e ficou lá 40 dias. grandes monges, grandes monastérios, grandes pessoas, seres iluminados, enfim, aqueles dedicados à espiritualidade em algum momento se retiram para um local assim isolado. Ou o deserto, ou o alto da montanha, ou de uma cordilita. Por que isso? Porque tanto no deserto como numa montanha, a partir de uma determinada altitude, não nasce nada. Não tem vegetação, não tem animais, não tem nada. Então você não vai interagir com nenhuma outra forma de energia. É uma energia limpa, onde facilita o aumento do seu campo psíquico e o contato com hierarquias e com o divino de uma forma que você não consegue estar de uma maneira em outro ambiente. Então, você tem ou o deserto ou a montanha. No caso que você se for, o pé está ali na região do Himalaia. dos Himalaias, quer dizer, neves eternas. E a partir de uma determinada altitude, não nasce nada. E é onde estão os monastérios, onde estão os peregrinos, onde estão as pessoas que buscam uma autorrealização no sentido direito. não que isso não possa ocorrer em qualquer local do planeta, em qualquer circunstância, não. Mas, num determinado momento, numa espada de consciência, você se retira, seja para os fundos do seu quarto, estar no meio de uma cidade grande, mas, em muitos momentos, você vê a necessidade de estar você consigo mesmo. E é importante que se respeite isso. Faz parte do processo de redes com a biata interior. Então, fora isso, geograficamente, aquela região, como poucas outras regiões no planeta, que são mais retiradas, são mais isoladas, tem, inexplicavelmente, um pouco de energia maior. Cruzamento de várias redes de energia ou meridianos planetários. São pontos de força naturais. Isso você encontra no planeta Tipe. E você encontra isso muito mais forte, como disse, no deserto ou, então, no alto das montanhas. Então, o alto tibet, em particular, dentro do Himalaia, apresenta essas características. E os tibetanos são um pouco milenar. E tudo que você citou aí, em relação ao conhecimento, aos lamas, aos monges, já é do budismo tibetano, que é diferente das outras escolas de budismo, porque existe uma mescla do budismo tibetano com os gelupas. São os xamãs, muito mais antigos, do Himalaia, na região do Tibete, que tem, por sua vez, também, embocaduras para os reinos interrâneos. Tanto que, pela tradição, já foi dito que o Dalai Lama, anterior a esse, o 13º, desapareceu no Himalaia e foi visto na Cordilheira dos Andes. Existe esse tipo de tradição, de ponto nas escolas do Tibete, o budismo tibetano. O Tibete, os tibetanos, a região do Tibete antiga, hoje, é mais restrita e controlada pela China. Mas o Tibete mais antigo envolvia o norte, parte do norte da Índia, o Nepal, que não conhecemos hoje como Nepal, que era a Índia, Butão, perdão, e o Tibete completamente dito. Essa região toda, dentro do Himalaia, sempre foi muito especial e ainda é bastante especial, embora a Cordilheira dos Andes esteja, aos poucos, substituindo essa questão energética, tanto que já tem muitos monges migrando para cá. Mas isso aí é uma outra história. Isso. Isso tudo foi originário, ou seja, os próprios tibetanos, os chineses, eles foram originários de uma civilização que simplesmente desapareceu. Houve muita mescla, evidentemente, mas grande parte como os maigas desapareceram. Aqui é a civilização Shang Tsung, ou uma pronúncia mais original do arcaipo chinês, Shang Tsung. Shang Tsung. que essa civilização que deu origem aos chineses, aos tibetanos, ela foi uma civilização bem amassada. Existem poucos registros disso, e uma civilização que pontuava a questão que muito depois passou para os Vedas e para a Índia, que é o culto Alor Chivan, o senhor Chivan. que era o cerne do processo de conhecimento, uma vez que o senhor Chivan, segundo os mitos, trazia equipamentos, conhecimentos de tecnologia para a humanidade. E essa civilização do Samsung manipulou isso. Tanto que os mantras e os cânticos que restaram da civilização do Samsung e que inspirou a Índia ou o Tibete e os Vedas desses cânticos, que naquela época tinham um objetivo inclusive tecnológico não só de expandir a energia e a consciência da pessoa, mas manipular objetos, ou seja, a própria teoria da construção da Grande Pirâmide, uma teoria que obviamente não é oficial, de manipular as pedras com o intermédio do som a ponto de levitá-las, isso segundo consta nos mitos que a civilização do Samsung sabia fazer. Pelos mantras. Deixa eu fazer uma parte importante aí. Pelo que você está falando e pelo que a gente conhece, as civilizações que nos precederam eram inteligentíssimas, deixaram legados incontestáveis, que até hoje a maioria de nós não conseguem interpretar o que está escrito lá. A pergunta é, nós vamos ter que entrar no campo da conjectura. E onde essas civilizações tiraram essa inteligência? Elas não tiraram uma inteligência, não foi tacado na cabeça delas? Claro que não. Então, como é que se explica? Por exemplo, você vê a história oficial, parece que ela surgiu do nada. Exato. Um monte de nômades ou então pessoas simples que moravam à Marcha do Nilo de repente receberam seres que, como na tradição, vimos a Atlântica e vimos de fora, mas fumavam oficialmente. Isso não existe pela ciência oficial, mas pela ciência oficial de repente eles tiveram astronomia, astrologia, avançadíssima matemática, engenharia, arquitetura, e outras coisas assim do nada. Uma escrita hieroglífica fantástica. Isso não surge do nada, evidentemente. Os sumérios não surgiram do nada, como os Samsung não surgiram do nada. Inclusive, corroborando com o que você falou, se você se lembrar, em lives anteriores nossos aqui, eu mencionei o fato de que, quanto mais você volta no tempo, mais avançada é a civilização, ou mais avançado são os artefatos encortados. Isso que me intriga, sempre me intrigou. Uma contradição aparente, um paradoxo aparente. Agora, pelo que se conhece dentro desses escudos mais profundos, ocultos, da Atlântida, e pelo que a gente conhece, da possibilidade da inserção de conhecimento de fora para cá de outras situações, houve, em determinado momento, com certeza um intercâmbio que está amplamente difundido nas escrituras sagradas para o entendedor. Então, nós temos esse mistério, uma civilização de Samsung, na verdade, é inteira de muitos conhecimentos, como a Atlântida foi, como as civilizações que recomeçaram a humanidade, também trouxeram esse legado, parte desse legado, tanto é que locais específicos o governo proíbe. É mesmo? A agravação proíbe a pesquisa, tem lugares que você não entra, só o pessoal da Universidade do Cairo. Ali nas fins ninguém deixa pesquisar mais. E sabe que, embora negue sabem que ali debaixo das X, até pelas profecias do Edgar Cayce, abaixo da parte esquerda tem uma sala enorme chamada Sala dos Registros, que eles já encontraram, só que não vão divulgar, que fala sobre os documentos da construção da pirâmide, como é que foi, como é que era a Atlântida, como ela se desenvolveu, por que ela terminou, etc. Deve uma forma que foi encontrada uma ampla biblioteca, uma lavazeria tibetana, que tem mais de 10 mil pergaminhos ou aquelas tavunhas. Menos de um décimo foi decifrado. Existe conhecimento ali sobre a história da humanidade e até mesmo sobre as pirâmides do Egito. O que é um conhecimento sobre as pirâmides do Egito? Está fazendo no interior do Tibete, numa biblioteca. E é sério. Ou seja, uma documentação enorme e a gente sabe, quem lida com isso, que menos de 20% ao longo da história chegou no Ocidente. Grande parte do conhecimento ainda está lá. O ser humano, principalmente atual, não tem ainda maturidade, condições de pesquisar aquilo ali. Fora o que foi destruído. Muita coisa é pesquisada. muita coisa é pesquisada. Tanto é que a última grande expedição para pesquisar essas coisas no mundo inteiro, especialmente no Egito e no Tibete, ali no Himalaia, foram as pesquisas arqueológicas, científicas, na busca desses conhecimentos e de artefatos do terceiro raiz da Alemanha. Aquele filme, Sete Anos no Tibete, em verdade, de uma forma até romanceada, encobre justamente dois alemães que estavam a serviço do Raist. Dois arqueólogos para procurar justamente, como outros pelo mundo inteiro, por artefatos para dar poder ao Raist. algum tipo de informação eles tinham. Tinha. E os ocultistas alemães daquela época, da sociedade rio, eles tinham intercâmbio com monges tibetanos e com ocultistas do mundo inteiro, confirmando, corroborando com esse processo da importância desses conhecimentos. Conhecimento esse que Oppenheimer usou, ele teve que aprender sânscrito original, antigo, que é o de Adagari, que é chamada Linguagem dos Deuses, estudando os épicos hindus, foi ali que ele conseguiu desenvolver a bomba atômica. Incrível, né? Porque está tudo ali. Porque, segundo os épicos hindus, tivemos a chamada Guerra dos Deuses. Nossa! Aquela região em volta. Sabe disso, né? Claro. Então, a Guerra dos Deuses não era necessariamente uma guerra nuclear, mas foram usadas armas, entre aspas, que brilhavam mais que a luz do sol, conforme consta no Mahabharata. Isso. Vimanas, famosas? Vimanas e... Vimanas e etc. Então, isso é novo, isso é milenar. Ou seja, apenas a humanidade reconstrói, redescobre esses conhecimentos. Então, isso tudo era um manancial que a civilização de Tzantzum tinha. E a localização deles, mais básica, é a região que os tibetanos consideram hoje como centro ou umbigo do mundo. Cada grande civilização considerava uma região própria deles como umbigo do mundo. E os samsung não eram diferentes e os tibetanos hoje não são diferentes considerando o chamado Monte Kailash. Alguém já ouviu falar do Monte Kailash? Ele primeiro tem uma forma piramidal. Monte Kailash fica uma região altamente energizada. As pessoas que vão lá constatam uma diferença e uma facilidade maior para a meditação e para introspecção e aceleração de qualquer objetivo. Nossa! por causa da energia e isso está constatado. Fica exatamente a oeste na parte oeste do que é quase no centro do Himalaya. O local como locais assim no planeta de dificílimo acesso. Mesmo assim o Monte Kailash tem uma peregrinação anual de milhões de pessoas do mundo inteiro principalmente da Índia que vão lá porque é uma montanha sagrada fazem uma peregrinação até lá muitos morrem porque a peregrinação é longa e é congelante nas neves eternas ali do Himalaia muita gente morre congelada porque não aguenta a peregrinação a caminhar e muitos vão orando vão orando durante o trajeto quando chegam lá ficam estaciados sentem essas diferenças vibracionais e segundo o mito quem consegue dar uma volta em torno do Monte Kailash tem os seus carmas zerados tão forte essa questão em relação ao Monte Kailash que eles acreditam mas o motivo maior não é esse o motivo maior é que o Monte Kailash sempre foi considerado pelo mito hindu a morada de Lord Shiva o Deus Shiva mora no Monte Kailash e ali medita no ocidente Lord Shiva é conhecido como um aspecto da trindade hindu aquele que mantela aquele que destrói o obsoleto mas não é só ele Lord Shiva ele é o senhor da austeridade da meditação da introspecção então ele fica anos segundo o mito meditando em cima do Monte Kailash e a morada dele então muitos acreditam quem é a morada de Lord Shiva e no mito é colocado que Lord Shiva desce dos céus e aplica seus conhecimentos de tecnologia a partir do Monte Kailash segundo o mito a civilização Samsung ela entrou pelo Monte Kailash ali não saiu mais sugerindo um acesso a reino subterrâneo isso aí a gente não sabe é só uma sugestão tem remanescentes tem remanescentes desse reino muito diluído tem mas muito diluído entre os tibetanos a coisa é tão séria que o governo chinês proibiu terminantemente a escalada ao Monte Kailash e o sobrevoo ao Monte Kailash não pode nem drone olha e eles alegam que é por respeito aos sentimentos as adorações e ao que as pessoas os peregrinos os tibetanos os indianos tem em relação àquele local sagrado respeitando o sagrado isso é mentira perdão isso é mentira porque o governo é um governo declaradamente ateu um motivo é outro não se sabe motiva evidentemente alguma coisa eles sabem ou seja alguma coisa de muito séria existe e ocorre naquele monte e quem escala aquele monte não volta ninguém escalou mais é muito intrigante e que é a base ou seja no entorno desse monte a civilização de Samsung se desenvolveu e você põe isso aí milhares e milhares e milhares de anos atrás então é um processo muito instigante teve um cirurgião e explorador ao mesmo tempo explorador russo Ernest Moldashev esse cara fez um mais acho que um mais 20 não tenho o número correto mas 20 expedições ao Monte Kalash liderando equipes e a última ele ficou mais de um mês lá quase um mês e ele chegou a conclusão Ernest Moldashev ele chegou a conclusão que existe algo de muito sério corroborando uma posição do governo chinês ali muito interessante tanto que ele escreveu um livro sobre isso em 1999 fora isso nós temos uma questão muito interessante que do outro lado do Monte Kalash que foi a região que a civilização sangue se desenvolveu existem dois lagos um é o conhecido lago Mansarovaro ou Mansarovar que é um lago de água doce e água quente nós estamos numa região gelada deserto gelado no saio nasce uma folha nós temos um lago ali de água doce água quente lago Mansarovaro que pela tradição védica os monges os sacerdotes védicos ali estiveram à beira desse lago e receberam a visita vinda do alto de sete rixis rixi em sânscrito quer dizer grande sacerdote ou grande sábio né o Maharishi é um grande sábio receberam a visita de sete rixis vindo das Pleiades e a olho nu quando você observa as Pleiades você conta sete estrelas um aglomerado estelar aberto na constelação de Toro que tem quase 11 mil estrelas mas a olho nu a gente observa sete um sábio para cada estrela desceu a terra e entregou aos sacerdotes o conhecimento dos Upanishetes são poemas épicos de ascensão evolutiva e o livro dos conhecimentos que deram origem aos quatro livros védicos o mais famoso é o quarto livro que é o Rig Veda Rig em sânscrito quer dizer quatro perdão quer dizer quatro e é nesse livro por exemplo que conta a passagem das eras das yugas era de ouro era de prata era de cobre era de ferro ou satyayuga treta yuga vapara yuga e cari yuga que é a era que a gente está a era mais densa conhecimentos segundo o mito vieram dos vícios à beira do lago Mansarovaro do lado do lago Mansarovaro tem um outro lago também grande a mais ou menos três quilômetros de distância ou seja pertinho do outro esse lago é o chamado Hakchastau esse lago ele é de água salgada e fria gelada tem mar ali ou não? vai entender você tem um lago de água salgada a mais a quase quatro mil metros e do lado um lago enorme também de água doce ou esse de água salgada e o Mansarovaro de água doce morna e outro água salgada gelada vai explicar ninguém então ativos por causa da energia segundo consta do monte ao lado que é o monte Kailash informa pelas suas características inclusive na encosta descendo a encosta do monte Kailash você observa figuras de 60 a 75 metros de altura que lembram pessoas esculpidas nas rochas ou seja algo de muito sério aconteceu ali a história dali é muito misteriosa da civilização Samsung também quase ninguém aqui no ocidente ouviu falar da civilização Samsung e eu particularmente comecei a me aprofundar nisso já há alguns anos e depois das viagens que eu fiz ao Egito eu estava me programando para ir lá com respeito à premiação talvez sim com bastante cuidado mas ia pelo menos chegar ao pé do Kailash para ver isso aí que são três pontos para mim muito importantes para estudo e pesquisa dentro disso tudo e outros sem desprender nenhum mas esses três pontos o Egito o Monte Kailash e Pumapumco aqui na Bovita que é outro mistério também que não deixa nada a dever aos outros como aqui no Brasil nós temos muitos também começar pela Peserra do Rocador começar até pela Pedra da Gávea no Rio de Janeiro e outros na Amazônia e outros pontos então o planeta está refleto disso muita coisa ainda vai ser descoberta até mesmo aqui no Brasil mas a questão do tema de hoje da assimilação do Samsung o Monte Kailash de uma forma particular que foi o que eu penso isso aí intriga até hoje repetindo não é à toa que o governo chinês proíbe qualquer incursão ou sobrevoo ao monte como a Infraero proíbe sobrevoo de qualquer aeronave sobre a Pedra da Gávea é mesmo não sabia não só a Asa Delta que pode mesmo assim a Asa Delta evita porque o tipo de vento que bate aqui no Rio de Janeiro naquela região às vezes pode trazer a Asa Delta para o lado da Barra da Tioca dependendo do vento você pode ir até um pouco além do Cristo o que hoje é proibido você fazer o sobrevoo de Asa Delta ou o Ultraleve no Cristo dependendo do vento você pode ir lá ir um pouco além então também na Pedra da Gávea existe muito mistério helicóptero não pode voar ali avião não pode sobrevoar ali não pode então o governo chinês ele proibiu qualquer incursão ao Ponte Kailash e deve ter os seus motivos estão muito longe de um respeito ao sentimento de quem quer que seja agora é interessante me diz uma coisa aqui fica fica complexo isso aí a gente lida eu e você há décadas nós lidamos com vida fora da terra pretensa vida fora da terra e a gente quanto mais velho fica mais rigoroso fica nos seus conceitos quantos conceitos eu já mudei ali né coisas que eu acreditava hoje não acredito mais que eu quero ter testemunhos mas fica sendo inevitável até fiz uma live esses dias aí é do céu ou da terra mostrando as possibilidades de alguém nos visitar de lá de fora com tecnologia que nós desconhecemos ou daqui alguém que tenha vindo no passado e deixado uma inteligência aqui como nós acabamos de falar no começo do programa não é possível que de repente aqueles neandertais tapados vamos dizer assim tenham sido dotados de uma inteligência brusca e começasse a evoluir tudo isso aí fica cada vez mais inquestionável já discutimos aqui a presença não vamos nem ser oriundas da onde a presença de inteligências vindas não se sabe da onde e com as descrições que nós temos hoje uma rabarata e todas aquelas aquelas vimanas e tudo isso que nós temos em outras evidências da antiguidade alguma coisa que voava e voava no passado não sei como que voava no passado máquinas gigantescas os caras falavam ali e registravam então fica inquestionável mas também continua sem resposta como é que alguém pode vir de distâncias tão absurdas para nossa ciência e nossa tecnologia que interesse tem aqui nesse planeta e por que deixaram uma tecnologia aqui e deram fora é assim como você e eu também com certeza muitos outros ao longo do tempo de pesquisa e aprofundamento nisso a gente já deixou de acreditar em algumas coisas que acreditávamos ficamos realmente mais repetidos mas a interrogação de uma forma até mesmo paradoxal em vez de incluir só aumenta é claro para cada resposta que a gente tem mais 10 20 perguntas surge então isso pelo menos faz com que tenhamos uma convicção interna ou não podemos provar materialmente embora essas provas existam com certeza deve existir e primeiramente consciências inteligências um daqui já estiveram aqui em verdade ainda estão por aqui nós dividimos o planeta com eles em verdade poucos chegam aqui a maioria está aqui há muito tempo já além de termos a convicção que a história da humanidade é bem diferente do que nos conta ah não tem a menor dúvida isso ou não tem a menor dúvida não tem o problema nenhuma mas não tem a menor dúvida então em cima disso tivemos além de várias civilizações aqui vários segmentos humanos onde o homo sapiens em algum momento foi a única espécie aqui já que você citou o neandertal então será que realmente foi um processo evolutivo nesse nível que conhecemos na ciência oficial do homem das cavernas ou o homem das cavernas é um retrocesso já o que aconteceu e que ocorreu uma mutação genética numa regressão em vez de um avanço e isso está sendo recuperado aos poucos ao longo desse tempo todo uma vez que não se encontra e não se encontrou até hoje nenhuma prova nenhuma nenhuma amostra da transição das subespécies humanas tipo como australopteros homem de Java homem de Pequim tem um hiato aí que ninguém consegue ligar esse hiato entre um e outro que o pessoal o pessoal encontra dinossauros antiquíssimos mas ninguém consegue no período muito mais recente encontrar elementos que façam essa ligação chamado e tão decantado elo-perde isso exato se encontraram isso não é exposto ou seja repetindo a história da humanidade do planeta é bem diferente do que nos é ensinado isso nós temos plena convicção cada vez mais que avançamos nisso então você tem um avanço de cada civilização que ocorreu aqui em conluio até com inteligências de fora do planeta que constam dos livros sagrados e que contribuíram para o processo de implementação do ser humano aqui e não falo de seres de fora do planeta especialmente de outras estrelas e também ocorre ocorreu e ainda ocorre mas de hierarquias daqui do nosso sistema solar mesmo infelizmente é relegado ao plano B do campeonato a série B do campeonato e não é é uma importância enorme em termos de civilizações que aqui estão e que já se desenvolveram além da experimentação física que é hoje concernente a Terra então obviamente existem muitas dúvidas que a seu tempo serão sanadas porque existe no processo geral uma maturação e compreensão necessária da humanidade para lidar com isso coisa que no momento não temos ah mas está escondendo informação por que que não solta isso determinadas informações tem que soltar mesmo estamos nessa época agora outras não dá por que vem a pergunta a humanidade vai fazer o que com isso o que você vai fazer com essa informação para que você quer saber isso aquilo até em termos iniciáticos quando a gente acaba exagerando e fala alguma coisa vão sempre perguntar e perguntar para você e a muitos outros também e aí não mas você o que tem além disso isso aí serve para que você está escondendo conhecimento você quer pergunto o que você vai fazer com isso para que o que você vai fazer com essa informação só para colocar na prateria não se põe não se põe conhecimento em prateria só para dizer só para dizer não se retém também não se retém não se retém conhecimento como é que você vai transmitir um conhecimento se você nem sabe como aquilo funciona para que que é que isso é verdade então tem certas coisas que realmente lamento quem não tem o preparo iniciático eu não falo o preparo iniciático de você pertencer a algum lugar e passar por ritual não o preparo iniciático interno se você não tem aquela maturidade consencial espiritual você vai fazer besteira com aquele conhecimento não tenha dúvida quem te passou de uma forma indiscriminada está pior do que você está se achando é um cego guiando outro cego que nem sabe realmente no fundo o que é aquele conhecimento sabe o karma que está arrumando para ele então os dois lados da moeda esse processo aí então se você tem se você absorve um determinado conhecimento sem o real preparo e no orgulho e vaidade que acha que sabe como agir com aquilo ali você já está em desequilíbrio emocional em desequilíbrio emocional você vai usar a sua conveniência que realmente ampliando o processo nós estamos nessa fase planetária para que determinadas coisas que são escondidas precisam vir à tona o que a humanidade vai fazer com isso não tem não tem ou seja por isso que muitas dessas coisas muitos desses elementos estão sendo abordados e aflorados de uma forma lenta homeopática para que com o tempo e as gerações futuras se acostumem mais com o assunto Paulo a civilização de Shangchung foi 600 pela minha pesquisa 600 e tantos anos antes do Cristo que ela surgiu ali a origem dela qual foi o legado que ela deixou naquela região qual foi o papel que ela cumpriu que ela cumpriu um papel que praticamente desapareceu como você disse qual foi o papel dessa civilização naquela região os últimos resquícios da civilização de Shangchung eu me atrevo a colocar aqui terminaram por volta de 600 ela é muito mais antiga tanto que ela deu origem como foi dito aqui aos chineses aos chibetanos é mesmo? sim sim e tanto que a civilização do Monte Kailash e a civilização de Shangchung foi muito tempo depois o foco que ainda é quatro principais religiões do Oriente tá religiões que em verdade não são religiões principalmente o Tao o Tao chinês é tido hoje como religião mas não é não é dama de conhecimento filosofia agora as outras três religiões também entram dentro do mesmo pacote com respeito ao Samsung que é venerada pelos janaístas pelos budistas e pelos hinduístas não sabia que tinha sido a origem de tudo isso não sim muito interessante isso é a importância esse foi o maior legado dessa civilização tá e você falou da remanescência o que você sabe aí como é hoje aquela região deve ter remanescentes claro sim os remanescentes existem como aqui nos maias também mas estão muito diluídos entre a população e obviamente não são de longe a exuberância a força magnífica que foram em tempos remotos tá fazem parte hoje do pacote oriental são encontrados alguns remanescentes ainda no Butão ainda no Nepal no próprio Teper todos ali ainda no Himalaia o Himalaia continua com a força toda então né aquilo isso aí são das correntes de força agora em termos de migração de energia de propósito de trabalho né o Himalaia ou seja os povos ali do Himalaia principalmente no budismo tibetano estão cumprindo um processo tanto que eles não estão mais no Teper estão refugiados na Índia no Butão no Nepal etc isso é o primeiro ponto para a migração da energia no caso América do Sul Cordilheira dos Andes Cordilheira dos Andes é mencionei isso aqui ainda há pouco Cordilheira dos Andes você falou me chamou atenção mais precisamente mais precisamente aonde Paulo Peru Cordilheira toda você tem o Peru por ser o local onde algumas civilizações de uma forma muito remota ocorreram sim ou seja só para ter uma ideia os incas nas suas cidades em Matipitio e etc eles foram herdeiros de herdeiros de herdeiros pode crer pode crer uma civilização mais remota de 10 ou até mesmo 15 mil anos antes de Cristo esteve lá e construiu parte daqueles monumentos civilização que veio e depois herdou a que veio e depois herdou até você chegar nos incas nos maias nos aztecas os monumentos todos são muito mais antigos embora em ciência oficial descorte e o que eles dizem é o que vale eu não estou aqui desmerecendo o teor científico da pesquisa histórica e arqueológica não só coloco que existem elementos que precisam ser estudados e de uma forma conveniente e cômoda não são então é mais fácil chegar e datar aquele monumento aquela cidade num período X de acordo com o local etc do que e a fundo se você vai lá e a fundo vai descobrir o que não quer como já ocorreu em Pumapum o corte da diurita que compõe a cidadela e Pumapum em tiurita é a pedra mais dura do mundo só com diamante e corta diurita a assinatura microscópica ali do corte da pedra não é água não é laser não é nada incrível é verdade você já esteve já vimos isso em loco é fantástico e o meio científico não pode colocar o braço no cedo e procura sim a verdade dentro da natureza que é justamente o princípio da física e o estudo em relação a isso agora esse estudo fica carente de outros elementos que vão comprometer determinados pontos de vista determinados pontos de vista no meio científico seguem uma agenda política e religiosa com certeza e como nós somos livres pensadores continuamos por aí atiçando buscando eu não tenho nada com isso então o meio científico vem mas não tem nada com isso Paulo legal a gente ter falado sobre isso tudo é bacana falar você percebe que estudo tem pesquisa tem elementos tem basta que as pessoas busquem as respostas nós somos buscadores tem tanto buscador mas não é só buscador de internet tem que ser buscador de campo visite dentro das suas possibilidades converse com as pessoas vão buscando isso aí só tem tédio quem não quer mesmo fazer alguma coisa por si mesmo então é isso primeira postura cientificamente aberta é isso aí é isso aí nada necessariamente descartável isso filtra tudo que você recebe ali como se faz na prospecção do ouro vem um monte de cascal ali você vai jogando jogando água até que no final tem aquelas quer fazer uma coisa séria crie uma metodologia e é o que eu considero particularmente se você me permite que falta muito na oncologia brasileira união e metodologia de trabalho pode que ser uma metodologia científica então crie a sua ou seja você que está aí nos assistindo ou já nos assistiu pode imaginar ao longo das últimas lives ah o Eustáquio ele é muito esotérico o Ianuso e outros são esotéricos são místicos sim mas vamos mais além estamos em uma época que não existe internet não existe celular exatamente isso aí a gente levantar a bunda da cadeira e ir nos locais isso aí não dependa só você tem uma facilidade enorme hoje em dia de não ser que vai ter uma biblioteca você pode consultar uma biblioteca virtual hoje está tudo a mal mas saiba filtrar e o melhor filtro é você pesquisar coisas que estão fora da internet levantar o bumbum da cadeira e ir no local crie uma planilha entreviste as pessoas converse com elas e começar a fazer isso não para mais não para mais é muito bom isso no bom sentido pergunte interaja com as pessoas no local quando você vai fazer uma pesquisa com a lógica olha no olho sai no mapa tem um mapa na mão as linhas de força que eu estudei estão aqui eu vou lá ver se é isso aí mesmo seja seja o pesquisador tenha um senso crítico por mais espiritualista que você seja é isso aí vamos ver vamos a semente está lançada pega quem quiser obrigado meu querido mais uma vez eu que agradeço muito muito legal e agora nós vamos continuar a nossa busca sempre para compartilhar com as pessoas porque quanto mais pessoas se juntam nesse estudo mais cabeças pensantes e mais cabeças pensantes mais respostas nós vamos obter é isso aí meu querido forte abraço uma alavanca enorme se você me permite estamos passando por uma situação muito delicatante delicadíssima em termos de saúde muitas pessoas se sentem perdidas muitas pessoas se sentem sem norte e procuram esse norte esvairadamente e acabam caindo em armadilhas com certeza eu se você me permite sejam vocês é isso como eu sempre falo coloquem as verdadeiras pessoas na frente e não outras que não levam a lugar nenhum relaxem confiem se você tem alguma dúvida grande ou questiona de uma forma não saudável é porque você não está intelecto com o seu Deus interno e você vai ter perfeita confiança é porque eu estou falando sobre o que eu lembrei da última frase de uma música de 1974 que foi tema de novela do Ednardo um pavão misterioso opa é pra esses tempos agora não temas minha donzela nossa sorte nessa guerra eles são muitos mas não podem voar é isso aí é isso não deixe de voar é isso muito obrigado meu querido um abraço até a próxima tchau gente que bom é isso aí é isso aí é bom instigar bom buscar converse tire o bumbum da cadeira realmente vá atrás não adianta ficar chorando sem sem agir né é isso mas está aí as sementes estão lançadas cada um faz o que quiser com a sua semente é isso fraterno abraço feliz sempre até a semana que vem tchau 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 A CIDADE NO BRASIL